Arnaud Montagat é um jovem fotógrafo francês conhecido por sua capacidade de captar a quietude e a serenidade em cenas do cotidiano, transformando o mundano em algo de belo e poético. As fotografias de Montagat tendem a ter uma atmosfera nostálgica e contemplativa, com cores suaves e uma sensação de atemporalidade. Seus temas incluem paisagens urbanas e rurais, interiores solitários e cenas de rua, que muitas vezes parecem saídas de uma outra época. É possível apontar alguns recursos utilizados pelo fotógrafo. Em primeiro lugar, configurações vazias. Ou seja, Montagat fotografa lugares que parecem abandonados ou congelados no tempo. Postos de gasolina, motéis e ruas desertas são comuns em suas composições. Uso da luz e da cor A luz natural e os tons pastéis contribuem para a atmosfera melancólica e reflexiva de suas imagens. As cores são suaves, muitas vezes com um toque desbotado, que realça o visual nostálgico. Montagat é meticuloso em sua composição, usando linhas e formas geométricas para guiar o olhar do observador através da imagem. Isso adiciona uma dimensão quase gráfica ao seu trabalho. Embora as suas imagens muitas vezes representem locais estáticos, uma forte movimentação implicada com as viagens ou o registro das viagens que o fotógrafo faz. As estradas e rodovias convidam o espectador a imaginar essas viagens e a história por trás de cada uma delas. Interpretações possíveis da fotografia de Montagat. A fotografia dele pode ser vista como um comentário sobre a passagem do tempo e as mudanças nas infraestruturas e comunidades dos Estados Unidos. Remete igualmente a fabulações sobre a solidão e a introspecção, convidando o espectador a se deparar com a beleza e tranquilidade em lugares inesperados. Gostaria de introduzir, em complemento a essas possibilidades interpretativas, um elemento político que talvez sequer passe pela cabeça do fotógrafo quando captura suas imagens. Nesse sentido, indico que todos nós podemos ver que é uma espécie de emergência e um sentimento de pertencimento ao local, ao que é mais próximo, que alguns chamam de nativismo. A tensão entre nativismo e cosmopolitismo podem ser entendido, à sua vez, como traços dos movimentos políticos identificáveis, respectivamente, com a extrema-direita em ascensão, ao qual se opõe um projeto mais universalista, que reúne uma grande faixa da centro-esquerda, dos verdes e até mesmo de forças da extrema-esquerda. Parece-me, nesse sentido, que Arnaud Montgaard captura com suas fotos as forças tectônicas do nativismo nos Estados Unidos, apesar de ser francês. A leitura francesa dos Estados Unidos, no entanto, não é nada de estranho, uma vez que um dos livros mais importantes da teoria política, A Democracia na América, foi escrita justamente por Alex de Tocqueville. A Democracia na América Legenda Adriana Zanotto